Eu não sei viver sem teu carinho Eu não sei viver sem teu carinho Eu não sei viver sozinha Eu não sei viver sem teu amor A saudade aperta, desconcerta Eu tenho a palavra certa Pra fazer você ficar Fica, é o meu coração que te chama Fica, é o meu coração que te ama Olha, o teu beijo ficou no meu corpo Ainda queime em mim, você Ainda queime em mim, você Você pensa que eu não sei, mas você gostou Gostou, gostou Você pensa que eu não sei, mas você gostou Gostou, lá no fundo dos teus olhos Você pensa que eu não sei, mas você gostou Gostou, gostou Gostou, gostou Você pensa que eu não sei, mas você gostou Gostou, gostou Você ficou no quinto da gente, fez amor Eu não sei viver sem teu carinho Eu não sei viver sozinha Eu não sei viver sem teu amor A saudade aperta, desconcerta Eu tenho a palavra certa Pra fazer você ficar Fica, é o meu coração que te chama Fica, é o meu coração que te ama Olha, olha Olha, o teu beijo ficou no meu corpo Ainda queime em mim, você Ainda queime em mim, você Gostou Você pensa que eu não sei, mas você gostou 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 Você pensa que eu não sei, mas você gostou Gostou Lá no fundo dos teus olhos e o fogo desse amor Você pensa que eu não sei, mas você gostou 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 Você pensou que eu não sei, mas você gostou Gostou, você ficou louquinho, quando a gente fez amor Você pensou que eu não sei, mas você gostou Gostou, gostou Você pensou que eu não sei, mas você gostou Gostou, você ficou louquinho, quando a gente fez amor